Uma auditoria realizada no Sistema Carcerário do Paraná entre 18 de maio de 2017 e 15 de março deste ano apontou uma superlotação de 196,5% nas delegacias e cadeias. Ao todo, foram verificados pouco mais de 10.700 presos, ocupando 3.600 vagas nas delegacias do Estado. E no Sistema Penitenciário, 19 mil detentos ocupam espaços que foram projetados para 17 mil. O relatório foi concluído pelo Tribunal de Contas do Estado e está disponível no portal do TCE. Nele é apontado também que, no Brasil, a superlotação se concentra em sua maioria nas penitenciárias e, na contramão, o Paraná tem a sua superlotação de presos nas carceragens das delegacias de polícia civil. E para tentar solucionar a situação, o documento propõe quase duas dezenas de recomendações ao governo estadual, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, com prazo de execução de 12 meses. Dentre as recomendações ao governo, está a que diz que, considerando que, em dezembro do ano passado, 1.689 presos condenados cumpriam pena nas carceragens das delegacias, o relatório recomenda que o Estado adote medidas para acelerar as transferências. Ao Tribunal de Justiça do Paraná, dentre as recomendações, está a de fiscalizar as audiências de custódia. E, dentre as recomendações feitas para a Defensoria Pública, foi recomendada a melhoria da estrutura para atender a demanda de serviços de assistência jurídica aos detentos.